Música Muito prazeroso para todos nós esta oportunidade. Música Disse aqui, outro dia, para que se exercite a paz interior, se exercite a caridade, a solidariedade, o fraternismo, evitando-se as mazelas psicofísicas, aquelas que advêm do rancor, do ódio, do mau sentimento, aquelas mazelas psicossomáticas, que assim são chamadas, acabam sendo desenraizadas através desses sentimentos de vingança, revanchismo, desamor, desafeto, desesperança e tantos outros. Mas, quero dizer-lhes, aproveitando esta oportunidade, para que analisem Música Quando a doença do milênio, difícil o médico não falar de doença, Música Mas, nós falamos no sentido da prevenção, no sentido também da busca, da cura. Assim, observa-se, quando não se consegue ouvir uma criança, Quando não se consegue terminar uma página de um livro, de ler um jornal, De prestar atenção a um amigo, que está num momento de agrura, num instante de desabafo. Ora, quem assim não consegue, está sendo consumido pelo chamado estresse. Mas, é momento de reflexão, é momento de parar, é momento de sair em busca de melhores situações. Em busca de se carregar o organismo de tudo aquilo que nutre a pessoa, o ser humano. Que é a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Vindo numa casa como esta, exercitando em si, em sua família, fazendo com que essas grandezas de espírito se manifestem. Vocês, assim como todos nós, evitaremos esse malefício danado, que corrói a mente, causa cansaço físico, mental, E acaba que, somatizando, criando as mais variadas mazelas. Este também é um sinal, Vivo, que qualquer um pode perceber, sem necessidade, de ser chamado a atenção. É um momento em que, também, a criatura, que assim enxerga, percebe, de evolução. Que façamos aqui hoje, mais uma vez, o interagir da saúde, da paz e do amor. Muito obrigado.